Vamos lá, um, dois, três e oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra você que não me cai, isso ainda é prazer. Meu nome é Bianca Fernandes e esse é o meu canal, seja muito bem-vindo! E no vídeo de hoje, gente, depois de um longo período sem gravar, voltei aqui com mais o quê? Comprinhas da Shein. Sim, mas agora eu tenho uma novidade que você não esperava, que é o quê? Agora eu sou parceira Shein. Êêêê! O que isso significa? Que agora eu tenho cupom de desconto, então vocês podem aproveitar as compras, né? As roupas que eu compro aqui e mostro pra vocês com o meu cupom de desconto, que você ganha 15% off em todas as compras do site. Seja de maquiagem, de roupa, de bijuteria, do que você quiser, em todas as compras do site da Shein, você ganha 15% off com o meu cupom BiancaBR, que tá aparecendo aqui na tela, tá bom? E quem usar e quiser me mandar o print lá no Instagram, eu vou estar repostando todo mundo, porque eu adoro ver as comprinhas de vocês, adoro ver que vocês compram as roupas que eu mostro aqui, influenciam vocês de alguma forma. E é isso, eu tô muito feliz com isso. Depois eu vou fazer um vídeo explicando atualizado como eu me tornei parceira Shein, né? Depois de muitas tentativas, eu consegui enquadrar o meu e-mail em um tipo que eles levassem um pouco mais de atenção, sabe? E pudessem me chamar pra ser parceira Shein, e aí eu vou explicar tudo pra vocês, enfim. Mas é um outro vídeo que depois eu vou trazer pra vocês e explicar tudo certinho. Mas no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as peças que eu pedi. Eu já abri o saco só pra ficar mais fácil de eu tirar as peças, e foi assim, um saco cheio de peças. De início eles pediram pra eu escolher cinco pecinhas, então eu vou mostrar agora pra vocês o que eu escolhi. E se você gosta desse tipo de vídeo, já peço pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho pra você não perder nada e nenhuma novidade do que eu trouxer por aqui. Inclusive também, se você quiser me seguir nas redes sociais, tá aparecendo aqui na tela. Pro Twitter, BiancaFR, pro TikTok, BiancaFR, pro Instagram, BiancaFR, só tem um underline na frente, mas é super facinho de me achar, e eu tô com vários conteúdos, a gente tá crescendo, enfim, tá sendo muito bom. E agora chega de falar, eu vou mostrar pra vocês as peças. Eu vou mostrar primeiro o saco, gente, quando eu recebi eu fiquei assim, passada! Vou mostrar pra vocês. Bom, gente, esse foi o saco que eu recebi da Shein, é um saco enorme, e eu escolhi cinco peças. Já tô com uma delas no corpo, inclusive, porque eu precisava de um amparo de baixo pra gravar o vídeo. Enfim, eu vou pegar todas pra vocês, vou experimentar. Então já vai avaliando aqui embaixo todas as peças que vocês gostarem, enfim. Vamos ver se essas peças ficaram boas no meu corpo. Todas as peças, definitivamente todas as peças, eu pedi no tamanho P, que é o tamanho que eu uso aqui no Brasil. Então, eu sempre dou essa dica aqui, eu sempre peço no tamanho que eu realmente uso. Então, até calça lá tem a numeração certinha, eu uso 34, 36, então eu peço tamanho P. E fica super certinho em mim, vocês vão ver como fica. Começando pela primeira peça, que é a que eu tava mais esperançosa, né? Essa aqui é a que eu tava mais esperançosa, porque eu tenho um casamento pra ir, e esse vestido eu comprei pra ir nesse casamento. Então, assim, ele tem que ficar bom, porque se ele não ficar bom, eu não vou no casamento. E o casamento é de uma pessoa aqui do YouTube, bem conhecida, então assim, gente, precisa ir nesse casamento. Eu vou experimentar agora, mas eu vou dizer antes o que eu achei do tecido da qualidade. Ó, tá aparecendo a foto aí pra vocês na tela. Eu achei ele lindo na modelo, e espero que fique lindo em mim também. Ele é tipo um lilás, não um lilás, ele é um roxo mesmo, nem gosto, né? Vocês sabem. E aí, ele tem tipo essas pintinhas aqui, né? Tipo, expoar. E ele me lembra muito uma pitaia. Não é igualzinha a pitaia, gente? Eu vou parecendo uma pitaia. E ele é todo plissado, ele tem esse plissado diferente aqui. Enfim, gostei muito, eu vou experimentar, eu espero que fique muito bom. E além dele ter, né, um cavadão assim, ó, ele é num tecido fresquinho, o casamento é em março, então vai tá calor. E enfim, né, vou experimentar pra ver se isso vai ficar bom em mim. Gente, voltei. Confesso que ele ficou largo em mim. Não ficou ruim, mas eu vou mandar apertar. Eu vou mostrar embaixo, depois a parte de baixo pra vocês, como ficou. Eu gostei, mas ele ficou tipo super largo aqui em mim, ó. Então, não tem como usar assim, né? Eu tenho que realmente mandar apertar. Mas assim, ele é lindo. A parte de cima dele aqui, ó, se ele não tivesse largo, ia ficar babado. Amei, ele tem essas manguinhas bufantes aqui. E ele também é no tamanho P. Na trás ele fica assim, então eu vou mandar tirar um pouquinho desse tecido. Mas assim, gente, ele é lindo. Tirando isso, né? Que meus peitos tá com a de fora. Eu curti muito, gostei. Gente, esse vestido, eu confesso que eu achei ele muito, 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 muito lindo, na modelo. Mas em mim, quando eu experimentei, eu esperava outra coisa. Infelizmente, ele não atendeu minhas expectativas. Mesmo eu mandando apertar, depois de um tempinho, né, que eu gravei esse vídeo. Ele continuou ficando feio no meu corpo, então eu não gostei. E por isso, nota 1 de 10. Bom, a segunda peça, né? Eu não sei nem porque eu tirei a roupa, eu devia ter ficado com ela. Mas tudo bem, eu vou colocar de volta. Segunda peça é uma jaqueta jeans que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Essa é a jaqueta. Eu achei ela lindíssima demais. Ela é, tipo, em três cores, então é um azul bem clarinho, um lilás, que eu amo, vocês sabem. E como se fosse um beijizinho, sabe? Não é um branco, chega a ser, tipo, quase um off-white. Ela é linda, eu tô me pedindo tamanho P. E eu vou experimentar agora ela pra ver como fica, gente. Tô super esperançosa pra que ela fique boa. E ela é linda demais, o tecido é bem gostosinho assim. Ela vem com botão, tem bolso aqui de um lado. E também do outro. Eu vou colocar ela no corpo pra vocês verem como fica. Gente, coloquei a jaqueta, eu amei. Ela fica, tipo, bem maiorzinha, assim, sabe? Ela é, tipo, como se fosse aquelas jaquetas masculinas. Que geralmente a gente compra pra ficar bem mais larguinha. Assim, eu gostei, ela ficou certinha no meu braço. Ela é larguinha, ela é muito gostosa, o tecido é muito bom. E, enfim, assim, ela não é de esquentar, né? Ela é pra usar mais num dia, assim, sei lá, como uma segunda pele, sabe? Enfim, eu super adorei. Achei que vale super o investimento. E ela é linda, gente. Atrás dela fica assim. E eu amei, 10 de 10, com certeza. Ai, gente, tenho o que dizer dessa jaqueta perfeita, 10 de 10, com certeza. Serviu, vestiu muito bem. E ela serviu direitinho em mim, apesar de ter ficado bem larguinha. É o modelo dela. Então, 10 de 10. Gente, o próximo item que eu comprei é uma coisa que, tipo assim, é muito minha cara. Sempre que eu ia pras baladas à noite, enfim, festas, você coloca um vestido, coloca uma coisa mais, assim, embalada. E não tem blusa que fique boa. E, às vezes, tá um friozinho. E a gente tem que botar o quê? Um jeans por cima, alguma coisinha. Eu não acho que fica legal, pelo menos com os looks que eu tenho. Então, eu decidi comprar essa peça que, assim, nem chama quase atenção, sabe? Ninguém vai saber que sou eu, graças a Deus, né? Bem simplesinha e básica. Que é nada mais, nada menos que um blazer todo de PT. Sim. Nossa, Bianca, mas que básico. Pois é, menina, que básico, né? Vou colocar ele pra vocês verem. Eu achei ele lindo, foi, assim, na minha opinião, o mais bonitinho da Shein que eu achei, né? Que ele tem essas ombreirinhas aqui, assim, e ele não tem nenhum tipo de botão, ó. Então, ele fica super, sabe? Super, assim, ai, lindo, baladinha. Baladinha monstra. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Ai, eu amei, gente. É lindo, 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 lindo. Atrás, ele fica normal, né? Assim. E, enfim, eu achei que vale super o investimento. O brilho dele é realmente esse que vocês estão vendo na tela, até mais. Ele é todo preto de paetê, ó. Todinho de paetê. E por dentro ele é, tipo, forradinho, assim. Lindo, lindo. Além de ter essas manguinhas aqui com esse detalhe, que é meio bufante, tá vendo? Amei, gente. Amei. 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 Amei demais. 10 de 10, com certeza, minha peça favorita até agora. Eu escolhi essa blusinha justamente pra usar à noite, assim. Ela é tudo, para todos. Todo mundo precisa ter pelo menos uma peça de paetê no guarda-roupa. E eu já garanti a minha. Então, 10 de 10. Vamos agora pro próximo item. Como vocês sabem, eu amo calça jeans, né? Amo essas peças, assim, diferentes que eu consigo achar na Shein. E hoje, eu comprei uma peça. Que é o spoiler, ó. Vocês conseguem ver a perfeição dessa calça? Pois é. Eu vou experimentar e vou mostrar pra vocês. Ela é simplesmente perfeita, maravilhosa. Não sei nem o que dizer. Ela é perfeita demais, gente. Demais, demais, demais. E eu vou experimentar pra vocês verem, assim. Eu gostei muito da qualidade do tecido, do material, é o fechamento. Enfim, ela é perfeita, gente. Perfeita. Perfeita, perfeita, ó. Vou experimentar pra vocês verem como fica no corpo. Gente, sério. Essa calça é perfeita. O caimento, tudo. Ela é perfeita. E como eu falei, eu comprei no tamanho P. Ela combina com tudo. Então, 10 de 10. E o último item, mas não menos importante, é o quê? Uma calça que imita couro. Eu tava super afim dessas calças, assim. Pra ir pro rolezinho, né? Num barzinho, uma baladinha, uma coisa e tal. Assim, acho que combina super. E eu vou mostrar pra vocês. Ela é bonita demais. Na modelo. Vamos ver como ela fica em mim. Vamos ver. Pelo amor de Deus. Gente, sério. Essa calça aqui, dou minha vida por ela. Olha isso. O tecido dela estica muito, muito. Por dentro ela não é forrada. Ela é linda, gente. Linda. Linda, simplesmente linda. Tem bolso atrás, ó. Tem bolso aqui na frente. Perfeita. Vou experimentar e mostrar pra vocês como fica no corpo. Mas eu digo que... Acho que amei. E todas as calças que eu comprei são cintura alta. E você pode perceber também que todas as peças combinam entre si. Eu amo, gente. Eu amo. Eu não tenho nem o que dizer sobre essa calça. Porque ela é simplesmente perfeita. Além de combinar com tudo. Obviamente, né? Por ser preta. Ela tem elástico. Então, ela é super maleável. Não me incomoda. Não marca o corpo. Enfim. Perfeita, gente. 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10. É. Tô suspeita pra falar, né? Mas ela é linda mesmo. Enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Das minhas comprinhas. De tudo que eu recebi da Shein. Muito feliz em ser parceira deles, né? O começo de uma longa parceria. Se Deus quiser. Amém? Obrigada, Deus. E, enfim, é isso. Comenta aqui a peça que você mais gostou. Qual você queria ter no seu guarda-roupa. Não esquece de usar o meu cupom de desconto. Que tá aparecendo aqui na tela. BiancaBR. Pra 15% de desconto em todas as compras do site da Shein. Então, se você quiser comprar alguma coisa, imagina ter 15% off nessa coisa, gente. É muito desconto. E não tem vezes limitadas, assim. Então, você pode usar ilimitado quantas vezes você quiser. Em quantas compras você quiser. Em quantas peças você quiser. Não tem quantidade mínima nem quantidade máxima. Enfim, é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, tá bom? Não esquece de me seguir nas redes sociais. Que eu estou sempre por lá. Todos os dias eu apareço em alguma rede social. Enfim, gente. É isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho. E tá sempre por aqui, né? Eu tô sempre por aqui também. Então, aproveita e me segue nas redes sociais. É arroba, underline, Biancafr em todas as redes sociais. E vocês podem me achar lá. Enfim, é babado. E é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Não pude evitar. Tirou o meu ar. Fiquei sem chão. Eita.